Bom dia a todos, bom dia, bom dia ao senhor secretário Jorge, bom dia, para ratificar a pergunta da colega Maiane, o senhor afirmou que o senhor se equivocou, e o senhor se equivocou muito, muito, até porque o senhor foi convidado aqui para fazer uma audiência pública e eu pude dizer naquele momento que o senhor estava realmente, não estava totalmente a par, até porque ainda era um projeto do município, era um projeto que vem do estado, votei contra, votei contra, porque estamos vendo aí a demanda, e segundo o secretário nessa manhã, ele disse que estaremos daqui em março, mas não descobrando, eu acho interessante a demagogia do secretário Jorge, porque acompanha aqui, de acordo com a fala do secretário, ele fazia minhas colocações, depois ele vem pontuando, o secretário falou que assumiu a secretaria em abril, e quem mudou a secretaria totalmente desarrumada. quem antecedeu o secretário Jorge foi a doutora Elisabeth, ou sim, de 90 dias, a doutora Elisabeth, juntamente com a gestão, não fez nada pela saúde. Alguma coisa haveria que ter acontecido, porque fica subentido aí que está transferindo aí alguns problemas para a gestão, quem antecedeu a gestão atual. Mas tem 90 dias, não fez nada. Aí o secretário Jorge falou aqui, quem encontrou a central de farmácia, de forma insalubre, que era num quartinho, mas tinha remédio todo dia nos postos médicos. Hoje tem a CAF, mas não tem remédio todos os dias nos postos médicos. Ela não partiu, era insalubre, mas tinha medicação todo dia. Agora, o povo ia sair fora falando. O secretário falou da regulação, que não funcionava com o tempo. Quem era a regulação da gestão anterior? Que fez um trabalho excelente. Cristiane? Quem é que foi demitida hoje, que estava na regulação? Cristiane? Como é que ela estava antes, fazia um trabalho que não prestava, e chamou de volta essa funcionária? Não dá para entender. Percebam vocês na colocação, está gravado no secretário? Não é verdade? Aí falou no CAPS, que não, ó, existia um local, o local que era alugado, existia um trabalho. Segundo o secretário aqui, vocês ouviram, não era um trabalho muito bem feito. Mas quem é que condenava o CAPS? Quem era? Alguém sabe aí? E quem é que está hoje no CAPS comandando? Ele era incompetente lá atrás e agora é competente aqui? Isso é demagogia? Medicação no CAPS. O secretário sabe que eu já falei com ele. Hoje é o momento da saúde, eu estou votando, mas ele sabe que eu já procurei ele. E ele falou para mim que realmente existe uma deficiência na medicação para o município de Itaparica. Falou de financeiro. Instituto Financeiro da Saúde trabalha bem. Quero agradecer aqui a Cris. Trabalho excelente. Você vai, Cris. Uma porta se fecha aqui, mas 10 se abre ali. Fala-se da regulação. Ficaram 15 dias. Agora ficou 15 dias sem internet. Como atribuir um mau trabalho para o setor de regulação? Se a secretaria, através do secretário, não dá o suporte necessário? Eu tenho demanda na regulação. Se me demanda que eu levou 21 dias, eu não entendo algumas colocações aqui. É tudo uma maquiagem. Uma maquiagem. O secretário fala, o nosso município, sabe de quem é o mérito? De tudo que está acontecendo, de boa na saúde, que está acontecendo alguma coisa assim? Dos profissionais. O mérito não é dos secretários hoje, não. O mérito é de vocês, que são dos postos médicos, trabalhando todo dia. Ouvindo e dizendo. Isso aqui na casa, isso aqui no plenário, é uma pessoa que me chamou há três dias atrás e disse, olha, esse secretário tem tratado o funcionário mal, me tratou mal. Não vou dar nome porque... Você está vendo como está aí, né? Perseguição, né? É guilhocina. É faga no pescoço. Mas está aqui no plenário, a pessoa que me chamou e me disse que o secretário tem tratado os funcionários mal. Mas o secretário, o funcionário não vai se expor. Não quer perder o seu garapão? Então, secretário, trate melhor o município de Itapareca, porque o senhor veio aqui, aproveitou a oportunidade, está tentando demonstrar que tem competência, mas o senhor não é taparicano. O senhor ganha o dinheiro daqui de Itapareca, que está lá em Salvador. O senhor não mora aqui, está tomando conhecimento agora da realidade, da saúde de Itapareca. E está se esforçando, eu vejo o seu esforço, para fazer o bom trabalho. Tem o apoio do vereador. O senhor sabe que o senhor tem o apoio do vereador. O secretário falou aqui que tiveram mães que morreram porque não tinham pré-natal, queria que desse nome. Eu sei que crianças que morreram no pré-parto e no pós-parto, isso eu tenho conhecimento. Mas de uma mãe que estava grávida, que teve eclipse e morreu, não sei se vocês conhecem alguma mãe aqui, alguma mulher, que tinha gravidade de risco em Itapareca, que morreu, não me lembro disso. O senhor se lembra, vereador Nixon? O presidente não lembra, os vereadores lembram, o ministro lembra, de uma pessoa que morreu no parto, uma mãe que morreu no parto, não me lembro. Ele disse que várias mães morreram. Está gravado aí. O Policlínica, tem um tumorista na escolinha do professor Ramundo, que ele dizia o quê? Saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. O secretário falou aqui das reformas dos postos médicos. Há uma diferença entre reforma e manutenção. Aqui já está a instalação pronta. Se você pinta, não é reforma. Se você mexe na rede elétrica, não é reforma, é manutenção. Se você mexe na rede hidráulica, não é reforma, é manutenção. Se você mexe na base, na estrutura física e amplia ou reduz, aí sim é reforma. 60 dias, 12 meses para meter espátula, lixar e pintar. Está desse jeito. Existem os postos médicos. Se a prefeita ou o secretário quer melhorar, estamos de acordo. Tem que fazer mesmo. Tudo que aconteceu na saúde nesses 10 meses, o que tinha que acontecer, ele vinha na fazenda, não é? Agora o mérito, para finalizar, são dos agentes. São dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos recepcionistas, do pessoal da farmácia. O mérito são os profissionais da saúde. Bom dia, meu. Muito obrigado. O secretário puder responder a algumas temáticas que o vereador fez. Excelentíssimo vereador, para hoje o senhor não tenha observado a minha colocação, disse que cheguei à secretaria em janeiro. E quando eu relatei a situação que encontrei à secretaria, foi porque eu cheguei em janeiro. Se o senhor assumiu, quando eu assumi em abril, se o senhor assumiu, quando eu assumi em abril. Exatamente por isso. Como secretário, assumi em abril, e isso não posso esconder. E a conversa aqui é com o secretário, com a sua função de coordenador. A conversa aqui é com o secretário, não é com a função de coordenador que você já tinha antes. Então a sua conversa aqui é de abrir para cá. E quando nós chegamos lá em janeiro, encontramos a situação que acabei de descrever da secretaria. Não falei da secretária Elisabeth, até porque é uma pessoa competentíssima. E não me cabe aqui dizer quais foram os motivos, nem porque não é da minha alçada, nem porque é da saída dela. E creio eu, tenho certeza que não foi por questão de competência. Mas quando chegamos em janeiro, foi dessa forma que encontramos a secretaria. O CAPES, reitero a qualidade do profissional Rafael, e da equipe que lá está. E o que disse aqui foi que o CAPES não tinha imóvel, não tinha local para abrigar a equipe nem os pacientes. Em maneira nenhum local, em hora nenhum, eu disse que não, eu só atendia na rua. Não atendia, vereador. Não atendia, não havia atendimento. Isso aí a gente tem resisto na secretaria. Não havia produtividade. A CAF, estava em local insalubre. Tanto é que não tinha, não podia ter liberação de alvará sanitária. A regulação, em momento algum, citei qualidade de profissional. Citei que estava em um local inadequado. Medicamentos, é verdade, temos passados por dificuldades no fornecimento de medicamentos. Há já vista dois fatores. Primeiro, tivemos uma licitação, onde seis empresas ganharam essa licitação, lotes diferenciados, e temos uma dificuldade muito grande de que essas empresas mantenham a regularidade no fornecimento de medicamento. A nossa compra não é uma compra significativa para que atraia grandes laboratórios. Então, quem atrai é atrativo para os pequenos distribuidores de medicamento. E toda vez que nós disparamos uma solicitação pedindo de compra de medicamentos, isso sempre leva um certo tempo para que chegue, para que a gente possa receber esses medicamentos. E hoje, nós recebemos medicamento, ele é tripartite. O que é isso? É a obrigação do Estado, do Governo Federal e do Município. E eu quero aqui, vereador, nós recebemos uma notificação da assistência farmacêutica do Estado. O município foi notificado que desde 2008, o município de Itaparica não cumpre com a sua parcela no repasse da assistência farmacêutica no que tange a obrigação do município com assistência à saúde farmacêutica em nosso município. Recebemos a notificação onde o débito acumulado, onde o valor acumulado, porque não é débito, é valor observado, acumulado, chega na ordem de R$ 650 mil, porque desde 2008, o município não repassa esse valor para a Secretaria de Saúde. E tripartite por quê? Recebemos do Governo do Estado, através da Cefarba, a cada três meses, a parte dele, que seria de R$ 4 mil, recebemos em medicamentos. E nem sempre recebemos aqueles que nós pedimos. Ficamos sempre à mercê daquilo que eles têm em estoque. recebemos um pouco mais de R$ 8 mil do Governo Federal e o município entra com R$ 4 mil. Então, temos aí perto de R$ 13 mil para manter 87 medicamentos nos postos de saúde, em nove postos de saúde. Infelizmente, o valor ainda é insuficiente para a gente manter a regularidade. Isso já conversamos com a prefeita, precisamos de um aporte nessa área e ela está aberta a fazê-lo. Provavelmente, a gente já receberá isso no ano que vem, porque deve ser encaminhado para essa Câmara, junto com o orçamento do ano que vem. Então, a ideia é que a gente possa dobrar essa oferta, para que a gente possa dobrar o orçamento e que a gente possa manter essa regularidade nos medicamentos. E o mérito não é do secretário, não. Eu sempre digo assim, vereador, eu nunca sinto e eu faço, mas nós fazemos. encontrei, como eu disse aqui, e reitero, a equipe que está lá na Secretaria de Saúde, eu diria que é aquela equipe que veste a camisa no popular, está sempre disposta a trabalhar, solucionando problemas, encontrando soluções. E encontro nessa equipe o apoio e o ânimo necessário para continuar trabalhando. o mérito não é meu, não. O mérito é nosso. Mas não vou diminuir o mérito também, não. É meu também. É da equipe, junto comigo. Porque nós somos um time. E um time não funcionaria sem técnico. Nós precisamos do atacante, do centroavante, do goleiro. Então, é esse time que... A reforma dos postos, nós começamos uma reforma, nós tínhamos encontrado salas, salas de curativo e sala de vacina, insalubres, com oofo, mofadas e sem condições de trabalho. O que é que nós fizemos? Nós estamos revestindo com cerâmica essas salas de curativo e de vacina. Estamos também revestindo todo o corredor central das unidades de saúde, para que a gente possa diminuir a ação dos agentes biológicos. Secretário, Minas de Unção, em cada posto tem uma equipe de trabalhadores. Está ali o posto de Torre, melhor do Jorge. São 60 dias para revestir. 60 dias. Em cada posto tem a equipe trabalhando. Eu ando por aí, secretário. Não é eu. O senhor não tem essa responsabilidade. Quem acompanha as recursos nesses serviços? Quem acompanha a produtividade desses serviços? 60 dias. Se fosse uma equipe para cada posto, teremos postos já prontos. Nós temos uma equipe em cada posto. Fala uma reforma e não compreendeu. O posto de Manguinhos, havia um problema histórico no esgoto daquele posto. Todo resíduo, quando a fossa mexia, o resíduo daquela fossa, ela transpassava para a casa da vizinha ao lado. Então, nós tivemos que mexer em todo o sistema de esgoto daquele posto. Talvez até precisar fazer um... quebrar o consultório no fundo para tentar solucionar o problema de uma vez por todas. Esvaziamos a fossa daquele posto. Então, estamos tentando resolver o problema que a... desde a existência do posto, o problema persiste e prejudicar na vizinha do lado. Então, por isso, também é um posto que tem demorado um pouco mais para a gente poder resolver. Dizer que o prazo do consórcio, parece que houve uma confusão aqui. O prazo do consórcio, o prazo de oito meses, é a execução da obra. A execução da obra, ela só começa a partir da licitação e que é dada a ordem de serviço da obra. No momento que estive nessa casa, a licitação ainda não estava pronta. E eu confesso para vocês também que eu não sei qual a data exata de dada o início de execução da obra. Mas o que foi citado é que a execução da obra é de oito meses. Mas no momento que estive nessa casa, a obra ainda não estava em andamento. Não gostaria de que reconsiderasse, vereador, a questão do prazo. Porque, como reitero, a obra, ela não é do município. Então, a gente não tem como dizer quando começa porque depende do estado daqueles que comecem. Vereador, Paulo João, minha pergunta.